Você gosta de futebol? Odeio. Assim, não. A Copa do Mundo é diferente, é um cara fácil. É, claro, lógico. É mais ou menos o Axé e a Ivete Sangava. É, o primeiro jogo eu dormi. Aí quando rolou o gol, eu tava lá embaixo pegando um café, sabe aquela coisa assim? Eu dormi assim no primeiro jogo do Brasil. Eu fiquei entediado, meu Deus, não sabia que futebol era tão chato. Mas hoje em dia, pelos uniformes, principalmente da Puma, alguns jogadores passam a ser símbolos sexuais. Com certeza, eu achei ótimo essa coisa do shape. E o Ercovich também, que fez o design não só do modelito do Dunga, mas também da camiseta, né? Tem o design dele, eu acho maravilhoso isso. Já é uma abertura, né? Ter alguém que tem uma sensibilidade bacana. Você conseguiria apontar um jogador sexo? Ah, e o goleiro do Brasil, como é o... Júlio César. É, eu acho o máximo. É bonito, né? Ele agarra bem as bolas, ele se joga. O que ela se joga? Olha, você que acompanha, que tem o Twitter, eu tô falando pro Omar, ele precisa entrar no Twitter. Acompanhe o nosso Twitter, que é a underline, é Leo Coelho. É muito bacana, é uma comunicação muito, muito diferente, muito especial que acontece com as pessoas que tem o Twitter. Então, convido você. Na semana passada, a gente, inclusive, sorteou uma bola do Imperatriz. O Imperatriz também é seu parceiro, né? Imperatriz? Deixa eu puxar, eu tô no rabo da bola. E a gente sorteou uma bola dessas na semana passada e vou sortear mais uma dessa bola no meu Twitter essa semana. Essa bola é muito bonita, do Imperatriz. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o cozido do Omar. Ai, ai, ai... Deixa eu ver se eu não esqueci. Ah, fala nisso, fala em Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo volta, depois de dois anos, longe de Florianópolis, pra fazer um grande show, no dia 16 de julho, no Stage Music Park. Atenção, as pessoas sempre ficam muito perdidas, aonde compra o ingresso, qual, como é que vai funcionar. Entre no site da Blue Ticket, www.blueticket.com.br. Lá você vai saber todas as informações. Tem um camarote premium, pra você que não gosta de ficar muito na movuca, que prefere um ambiente um pouco mais calmo pra assistir a Ivete Sangalo, o maior fenômeno da música brasileira, dia 16 de julho, no Stage Music Park. Olha, o último show que a Ivete fez em Florianópolis foi em 2007, e as últimas vezes ainda foi em Trio Elétrico. O show é completamente diferente, a energia é outra, o repertório é outro, vale a pena você comprar o seu ingresso antecipado para o dia 16 de julho, tem Ivete Sangalo no Stage Music Park, em Jurerê Internacional. Weba! Gosto da Ivete. Ivete. Recadinho da minha ideia pra você, daqui a pouquinho a gente volta dos nossos estúdios, na maravilhosa loja Eviva Bertolini. Quero dar pra você uma dica muito importante. Essa semana esfriou, deu chuva e você precisa ter uma casa quentinha. Aí, ó, essa aqui é a dica, esse é o aparelho que você precisa ter na sua casa. O verto é da linha da Mideia e é o objeto mais desejado pra você ter. Por quê? Porque ele tem o íon, que libera ânions que estimulam a circulação sanguínea, o Golden Thin, que previne a reprodução e a proliferação das bactérias, o Biofilter, que captura e destrói as bactérias, e o AutoClean, essa evaporadora autolimpante. Ele tem uma coisa muito importante pra você que quer economizar. A linha A, para você que não quer gastar muito no final do mês, isso é muito importante na hora de comprar. Você encontra o verto da Mideia 7, 9 e 12 mil BTUs, e ainda pode ter nas linhas fria e quente. Eu sugiro que você compre as duas, para funcionar tanto no verão como no inverno. Mideia é a maior empresa de ar-condicionado split do mundo. Agora a gente vai pra um breve intervalo comercial, e voltamos em seguida com o nosso Bom Vivan. Você está assistindo Bom Vivan Ano 7. Oferecimento Eristoff, vodka from the land of the wolf. Aprecie com moderação. Espacio, atual desde sempre. Sacaro, simplesmente exclusivo. Mideia, transforma sua vida. Empório da Cozinha. Werner Café, shopping Iguatemi. Supermercados Imperatriz. Até o preço é melhor. O Empório da Cozinha é a primeira loja especializada de Florianópolis em eletrodomésticos nacionais e importados. Trabalhamos com todas as marcas e prestamos um serviço personalizado, desde o projeto da cozinha até a instalação dos produtos, e posteriormente também total auxílio em caso de assistência técnica. Ou seja, no Empório da Cozinha, o cliente só se preocupa em escolher os modelos de seus produtos e transformar o sonho da sua cozinha em realidade. Venha nos visitar. Tatsuya Sushi Lounge. japonês com estilo. Quer ser bem visto? Então veja os lançamentos Vox Premium Imports, que vão despertar muitos olhares por aí. Novo Passat CC. O Copé 4 Portas da Volkswagen. EOS. O conversível Volkswagen, que tem também teto solar integrado a capota. E tem também o Tiguan, que é um SUV. Um esportivo utilitário. Seja como você for, bom mesmo é ser sempre bem visto. Onde quer que você vá. Lançamentos Vox Premium Imports. Onde você for, só terão olhos para você. Volkswagen Anavox. Em todos os sentidos. Bom dia, equipe. Hoje é um dia histórico para a empresa. Em apenas um ano, conseguimos dobrar o número de funcionários. Eu gostaria de pedir agora uma salva de palmas para o nosso novo colaborador, o Tomé. Você não precisa ter uma grande empresa para ter o melhor plano de saúde. A partir de cinco pessoas, você pode ter Unimed. Acesse eupossoterunimed.com.br e concorra a prêmios. Unimed. Toda empresa precisa. A sua pode. Bianco Lounge Restaurant. Cucina italiana. Em época de Copa, a gente só pensa numa coisa. Bola. Por isso, você está convocado para a promoção Ser Brasileiro é Show de Bola do Super Imperatriz. Compre um produto de cada uma destas marcas mais 15 reais e leve uma bola campeã para você fazer bonito nesta Copa. Participe. Com o Imperatriz, você bate um bolão. A Eviva inspirou-se em você para criar ambientes aconchegantes e cheios de vida. Conquiste o seu espaço e viva momentos de tranquilidade, conforto e muito estilo. Afinal de contas, você merece. Inspire-se e descubra um mundo de ideias para a sua casa. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto